Vamos continuar girando para saber a situação em outras cidades aqui da região. Em Rio Preto, Guarda Municipal vai fazer a fiscalização e orientar as pessoas que estiverem nas ruas sem a máscara. A Carla Esquizato ao vivo tem as informações. Andando pela cidade hoje cedo, Carla, o que você percebeu por aí? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assiste. Olha só, a maioria das pessoas está sim respeitando o decreto e utilizando as máscaras. A nossa equipe, então, percorreu várias ruas hoje da cidade, hoje pela manhã, mas percebeu também que algumas pessoas ainda insistem em não usar a máscara ou utilizá-la de forma errada, né? Com o nariz aparecendo, no queixo, nas mãos. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa consciência. A gente sabe que aqui em Rio Preto, desde a semana passada, é o uso obrigatório no terminal urbano, dentro dos ônibus e em estabelecimentos essenciais que estão funcionando. Quem vai fiscalizar aqui, então, como você mesmo falou, é a Guarda Municipal. Vamos ouvir, então, o que eles disseram. A Guarda Municipal, ela vai trabalhar em duas frentes. A orientação no patrulhamento diário com as nossas viaturas, as pessoas vão ser abordadas. E, posteriormente, também, nós vamos fazer a blitz de conscientização dessas pessoas. Lembrando que a máscara é uma proteção individual da pessoa, mas protege também a sua família e as pessoas que estão em sua volta. A Guarda Municipal informou também, uma informação muito importante, que algumas pessoas estão falando que quem estiver dentro dos carros, sozinho, vai ser multado por não estar com máscara. Isso não é verdade. A orientação é que essa pessoa, sim, use máscara, principalmente se ela estiver acompanhada de uma outra pessoa. Nos táxis, nos aplicativos Uber, já é obrigatório a pessoa utilizar as máscaras. Mas a gente sabe, não é, Casagrande, que a partir de hoje, então, seguindo o decreto do Estado, todo mundo tem que usar as máscaras em qualquer lugar. É uma proteção para quem está usando e também para outra pessoa, não é? Todo mundo utilizando a transmissão do vírus acaba sendo menor. Obrigado pelas informações, Carla. Obrigado por assistir.